O sistema da cadeira monta-face é o seguinte, a parte de cima, a parte de cima também montada. Deixar ela aqui no plástico, como vocês veem, ela já vem montada, deixa o que você vai fazer, já vem todas ficadas todinha, aí vem essa proteção, a proteção do pistão, você vai fazer, colocar ela aqui assim, colocou aqui, essa parte você vai encaixar aqui, você vai tirar essa parte de cima e essa aqui você vai encaixar, esse aqui ó, você vai encaixar aqui, tirou o plástico, está feita a montagem. Aqui ela tem um sistema, que é esse aqui para mexer o encosto, aqui ó, o encosto, tem aqui ó, só. Finalizamos aqui Certinho Tudo certinho, fala aí Vitor Rápido, certinho e pronto Valeu Online Montador Se você precisar de montador de móveis Vai lá no site Online Montador de Móveis E pesquisa o montador mais próximo do seu bairro Beleza? Não esqueça Online Montador Bom, é isso aí galera Acabamos o trampo lá Montamos 14 cadeiras, cada cadeira 10 reais, vocês viram aí como é que é o sistema Da cadeira, facinho de montar 10 conto, fala aí Vitor Sistema simples e rápido Sistema simples e rápido, mas só que o negócio É o seguinte, né Você montador tem que ter o CNPJ Pra poder fazer esse tipo de serviço Porque a empresa te contrata Pra fazer esse tipo de serviço A empresa te contrata pra poder E você tem que emitir nota, né Então, montador que quer crescer aí Quer se empenhar aí Fala aí Vitor Tira o CNPJ É difícil, Vitor? Na verdade não é um Não é uma taxa, né Que você paga Não é um imposto que você paga É um investimento, né É Porque pra tudo hoje em dia Você precisa de emitir nota Pra empresas Pra serviço grande Pra você emitir nota E também serve pra Pra sua aposentadoria depois, né Conta com uma aposentadoria Tempo de contribuição, né Boa, é verdade, né E é difícil abrir o MEI? Não, é bem fácil É só você entrar na No Google Na loja do Google lá E baixar o MEI fácil E por lá você já consegue Já consegue dar entrada no MEI Já consegue fazer Aí depois Talvez você precise de uma ajuda Pra fazer a parte de De emissão de nota, né Porque é um pouquinho mais trabalhoso Certo, é verdade Você pode pegar uma escola aí Pra fazer a montagem dessas cadeiras aí, ó Ou algum outro tipo de serviço E aí Exige nota Igreja Você pega uma igreja pra montar Várias cadeiras dessas aí Tem que emitir nota, né Então é isso aí Fica a dica aí Galera, se você gostou do vídeo aí, ó Curte Comenta Compartilha Se inscreva Todo sábado Tem vídeo novo Toda terça e sábado Vídeo novo no canal Beleza? Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto